e aí galera belê estamos aqui então com rock wheels vamos lá e já eu joguei uma 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 corridinha aqui antes só para mim é saber como é que funciona o jogo porque eu nunca tinha jogado esse jogo no playstation 2 e me arrependo muito vocês vão entender o porquê e single player lembrando aí galera quem tiver vendo aí que for novo né se sentir que tá dando alguma travadinha aqui é porque o jogo tá rodando direto do hd tá aí às vezes dá umas meio tipo umas travadinhas assim mesmo mas o jogo roda normal tá tá aqui a gente tem os modos de jogo tá aí ó vamos lá acho que esse aqui é as pistas na verdade né vamos ver vamos clicar aqui quick race e eu tenho que falar para vocês que mano eu não esperava que eu ia achar tão da hora eu gosto de jogo no estilo nesse estilo de mini carros mas eu não achei que seria tão legal assim esse aqui em específico eu quero pegar um carro mais balanceado vamos ver aí vamos pegar esse aqui vai ó vamos ver eita ficou meio mudo aqui do nada tô escutando nada e eu achei que tinha bugado o jogo aqui velho loucura e aqui o bagulho aqui não é só corrida não tá você passar dentro desses dessas argolas que a gente ganha uns paraps para acertar os inimigos tipo o tipo do este metal o estilo também de jack x e tal mas né eita e os controles aqui é um pouquinho difícil de difícil não na verdade você tem que acostumar se tiver acostumado a jogar outras coisas né outros jogos de carro você tem que acostumar melhor um pouco e vamos lá pega uma coisa que parece aí eu usei um choque aqui não sei se acertei alguém e vamos lá ai caramba sai menor é isso eu ganho a nuvem de poeira ali atrás dos caras o mano eu achei da hora para caramba velho joguinho aqui do hot wheels mano a única coisa que eu acho que de que 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 faltou aqui é a gente poder poder a gente ter isso aqui ó mais nitros para a gente pegar durante a fase ou para a gente usar tipo tivesse uma barra de nitros que ficar se enchendo enquanto a gente fosse correndo aqui né porque eu sinto que essa velocidade aqui ó que a velocidade que a gente fica na maior parte do jogo eu acho eu não achei muito boa achei sei lá a sensação de velocidade não é tão boa assim quanto eu gostaria mas é legal como é que faz um Drift aqui não tem como fazer um Drift exatamente só tem como frear faltou um Drift também eita me paralisaram aqui ó sei lá o que aconteceu eita ainda bem que tinha cair dentro do buraco né senão eu ia me fuder agora a escudo e não era escudo não o foguinho será que agora era escudo escudozinho de fogo escudozinho de fogo loucura loucura ai meu nobre caí vamos aqui vamos ali faltou em ter se nossa semana olha a bagunça não tô entendendo mais nada sai menor cara mano tô tentando me encerrar com a minha vida L2 olha pra trás o R2 não faz nada merda só que eu ia tentar fazer um Drift ali pra ver se dava alguma coisa legal e tal mas é só freia mano não tem Drift não mano ou é freio ou é acelerar mano Drift não não é uma opção mas se você queira fazer uma curva tipo super fechada aí rola o carro quase para olha a nuvem de poeira toma na cara de vocês seus otários nossa será que tem como cair lá embaixo se tem como eu quase cair ah não que merda que merda ainda bem que não era a última volta né Eita porra o que que tá acontecendo aqui meus nobres super charge super charge vamos lá nossa olha ficou um bagulho enchendo ali uma barra escrito hot use ali mas eu não até agora eu não entendi pra que serve exatamente ah é o L1 eu acho quer ver na hora que tá cheia mas tá cheia por que que não tá dando agora é não eu acho que eu me enganei é porque fica uma barra ali ó escrito hot use ela fica brilhando aí na hora que eu bato em algum lugar aparentemente ela apaga aí quando eu faço tudo não sei exatamente o que que eu faço ela fica brilhando de novo vai sai menor sai menor cara mano ô cara véi tenta não me vai cair aqui uuuh deixei uma bomba pros malucos ali ah não não peguei o nitro véi ai ah não que sacanagem cheguei em segundo que eu bati no bagulho ali velho poxa mas aí maneirão velho pra jogar com com um amigo deve ser bem maneiro deve ser bem divertido hein eu achei legalzinho e aí o que que vocês acharam comentem aí embaixo esse foi o vídeo de hoje galera espero que vocês tenham gostado obrigado por assistir até aqui valeu e tchau tchau Música